Hoje, eu não tenho esse direito, nem essa autoridade, e talvez nem pudesse falar. Também não estou dando nenhuma informação que ninguém saiba. A chama hoje pra gente seria mais uma marca de qualidade. Só que ninguém hoje, em lugar nenhum do mundo, se encanta com uma boa conversa. Foi com uma boa conversa que a gente errou muito. Quer dizer, o ator político hoje é cada vez menos importante. Então, o que vai fazer, teoricamente, a Shell olhar pra Macaia com uma lei diferenciada? É importante que a Shell venha pra cá? Lógico que é importante. Não necessariamente que venha pra cá e que alugue o prédio da Petrobras. Isso não vai acontecer. Não que a Shell venha pra cá e vá lá pro Santa Monica. Não vai acontecer. O que a gente quer é que a Shell, como uma das grandes operadoras do mundo, como a Estatório, uma das grandes operadoras do mundo, olhe pra gente e fale o seguinte, não, é a Macaia. Não tem jeito, é a Macaia. Não precisa ficar procurando. Procura, pode procurar, mas é a Macaia. E o que a gente vai falar amanhã pra Shell? Esse é o grande desafio. Amanhã eu vou ter uma reunião com a Shell. Com o presidente da Shell. E o que eu vou falar pra ele, na verdade? Pro Pedro Parente, pro Décio Rodoni, ele falou o seguinte, olha só, vamos reduzir o royalties e você vai fazer o seguinte, vamos sair correndo. A gente conta essa história e sai correndo pra ver o que vai dar. E assim a gente fez, brincando. A gente tensionou, tem tensionado, tem sustentado. Não é uma palavra vazia, não é notórica, é um fato científico, é um fato concreto. O Mino Jorge já não é mais emprego, tem mais receita. Isso é sinergia pura. Pura, 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 pura. 10 mais 5. Se a gente não tiver suportado os 5, não terá os 10. Não terá produção, não terá emprego, não terá receita, não terá petróleo. Isso a cidade precisa ter certeza disso. Em algumas outras, em algumas outras mentes, 5 é sempre menor do que 10. Talvez seja o primeiro lugar do mundo onde 5 é menor do que 10. Talvez seja a única matemática onde 5 seja menor do que 10. Parece brincadeira, mas não é, dentro desse contexto. Mas para chegar na Shell, eu tenho infraestrutura instalada, eu tenho uma grande rede hoteleira, eu tenho hospital, eu tenho universidade, eu vou ter segurança, mas eu preciso que isso seja literalmente execuível, que isso seja concreto. Eu vou ter o clima, eu vou ter o porto, eu vou ter o aeroporto, está tudo isso literalmente pronto para acontecer, mas não está pronto para acontecer, porque está pronto para acontecer na verdade. Agora, a gente precisa ter isso tudo, e aí que vai uma observação. De forma eficiente. De forma, sob a ótica do mercado. A gente não pode achar que daqui para frente a gente volta a ficar forte e que a gente tem uma isca maior do que a isca dos outros. A gente tem que, e precisa, na qualidade de cidade madura que enfrentou isso tudo, e que tem uma infraestrutura fantástica construída pelo poder privado, que daqui para frente as coisas precisam ser dentro de um molde adequado. A Shell precisa vir aqui, brincando, encontrar uma diária execuível e compatível com o mercado. A Shell vai ter que chegar lá no Rio Grande, beber uma Coca-Cola, comer uma picanha, com o preço do mercado. Ela vai ter que chegar lá em Roberto Sampaio, em Ardei, no Clima, em Evaldo, e ter um terreno a preço adequado. Ela vai ter que comprar um apartamento na praia a preço adequado. Ela vai ter que encontrar, na Unimed, vaga no hospital. Ela vai ter que encontrar uma cidade madura que não está atrás de uma grande oportunidade. Está atrás de ser uma âncora para uma economia importante para a indústria do cantor. Então, isso aí, a gente precisa ter essa percepção como cidade. Isso é fundamental para todos nós. O mais difícil a gente já fez. Está passando a maior ventania. Fazendo a maior travessia. Precisa ter certeza da nossa importância agora. Que a gente é capaz, isso vai acontecer. Tem pré-sal na bacia de campos. Nada de outro caminho. E agora, só precisa se adequar a uma nova realidade. Porque, senão, ninguém vai ficar aqui achando que Macaé é a melhor cidade do mundo e que tudo pode ser feito a qualquer custo, a qualquer preço. Isso nunca mais vai acontecer na vida da gente. só para brincar, isso tudo parece muito louco. Reduzir royalties, discutir uma nova uma nova uma nova filosofia de mercado. Parece tudo muito louco. E aí, eu brincando, duas coisas têm mudado a minha vida aos 50. Uma atividade física. Outra é ler a Bíblia todos os dias. E hoje de manhã, lendo a Bíblia, olha o que eu fiz. Parece brincadeira, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sagas. Talvez 5, literalmente, seja maior do que 10. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Então, literalmente, hoje, por mais fraco que o Macaé possa ser, é definitivamente a cidade mais forte no cenário nacional para enfrentar os maiores desafios do petróleo. Por mais que 5 possa parecer menor do que 10, 5 é fundamental para que a gente tenha 15. Sem 5%, nós vamos ter 15. Vamos ter 8, vamos ter 7, não vamos ter nada em breve. E a indústria do petróleo vai embora. Vai embora do Rio, vai embora do país, porque ela não vai esperar o pré-sal, a licença ambiental e tudo que ainda está por vir numa expectativa a curto prazo. 5 anos sem trabalho, ninguém suporta. 5 anos de braço cruzado, ninguém suporta. E aí, a gente precisa ter, literalmente, essa certeza. Primeiro, nós não somos loucos. Também não somos sábios, lógico. muito menos fracos. Agora, é muito importante que a gente tenha essa convicção, que Macaela é muito maior do que ela imagina. E não é forte por conta do lado de cá. É forte por conta desse lado de cá. Agora, é preciso que a gente acredite, apresente o que a gente fale, é preciso que a gente não tenha medo. Durante esse período todinho, todo mundo tentou amizontar a gente. Todo mundo, todo mundo, e continua até hoje. A gente que é criança, criança que jogou bola, que brinca, aquela história, quase manda com leite. Fica tomar, manda com leite, vai amar, manda com leite, vai amar, você passou a vida inteira você tomar, manda com leite. Foi tomar, manda com leite, depois de 40 anos, perdeu 40 anos, e não tomou manda com leite. Então, ninguém vai destruir Macaé, ninguém vai quebrar Macaé, ninguém, Macaé não é manga com leite. Não precisa ter medo de manga com leite. Macaé não é manga com leite. Então, é essa tranquilidade que a gente tem que ter para enfrentar os desafios que não são desafios retóricos. Desafio de mercado. E o mercado, vocês conhecem melhor do que a gente. É conta. Um real, mais um real, mais um real, mais um real, um dólar, mais um dólar, mais um dólar, mais um dólar. Esse é o mercado. E quem não souber fazer conta, não vai conseguir convencer por uma boa conversa. Nosso papel não é ter uma boa conversa, nosso papel não é... Nosso papel é dizer assim, olha só, está quase dando certo. E muito rápido. E muito rápido. Se a gente lembrar da reunião com a gente teve que antes da Fila Petróleo, a gente está jogando toda a expectativa na Fila Petróleo, porque as coisas... E está quase tudo pronto. Falta pouco. Agora a gente precisa que a cidade entenda literalmente isso e que a gente possa defender isso com certeza, com convicção, porque é verdade pura. Não é conversa fiada. Dito pelo presidente da Petrobras, dito pelo Batalha, dito pelo presidente da ANP, é... Caramba, se a gente não acreditar... É isso. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.